No vídeo de hoje vamos falar do dia em que Peter e Carter se apaixonaram por Trisha Takanawa, com Carter tendo ela como sua nova esposa, já o Peter se tornou seu filho asiático. Lois, gordão! Quero que conheçam Trisha Takanawa! Mas antes, não se esqueça de deixar um like e se inscrever no canal para saber sempre que sair um vídeo novo. Tudo começa com a família Griffin assistindo TV, quando Brian chega falando que Carter Pewterschmidt comprou a cervejaria Paul Tuckett Patriot. E o que é isso? É onde você trabalha, Peter. Na cervejaria, Carter estava anunciando algumas mudanças que iam ocorrer, e ficou muito surpreso ao ver Peter no local, o que para ele era maravilhoso, pois agora poderia zoar seu genro. Primeiro ele colocou Peter para trabalhar em uma mesa alta, o que Peter obviamente odiou, já que teria que trabalhar em pé. Mas isso não era o pior, pois além de trabalhar em pé, ele teria que ser um entusiasta da mesa alta, tendo que dizer constantemente para todos que aquilo era maravilhoso. Isso obviamente enfureceu seus colegas de trabalho, que acabaram riscando todo o carro de Peter. Carro de sujeito que trabalha em pé foi riscado todo, são suspeitos. Após um dia cansativo de trabalho, Peter estava pronto para sair. Mas ao ir embora, ouviu Carter falar para outros executivos que eles precisariam economizar na produção. Por isso, ele exigiu que a cervejaria passasse a usar um alumínio mais barato nas latas de cerveja, sugerindo até que reciclassem privadas de prisão para isso. Cansado de ter Carter como chefe, Peter correu até o jornal local. Lá ele contou tudo para Trícia Takanawa sobre o que estava acontecendo na cervejaria e o crime que seu sogro e patrão estava prestes a cometer. Com isso, Trícia foi até a cervejaria perguntar se era verdade que Carter ia usar material tóxico e nocivo nos suprimentos da empresa. No entanto, Carter não prestou atenção em nada do que a repórter asiática falou, pois ficou completamente apaixonado pela entrada provocante de Trícia em sua sala e começou a flertar com ela. Trícia, esperta, deixou-se levar pelo papo de Carter. Você já esteve com um homem que tem uma próstata do tamanho de um tomate gigante? No dia seguinte, Carter foi até a casa dos Griffin, fazendo Peter suspeitar que ele havia descoberto sobre a denúncia. Por isso, Peter decidiu usar a velha tática do Superman. Oi, Carter! Olá, cidadão! Você viu o Peter? No entanto, Carter estava lá apenas para dizer que trocou a mãe de Lois por Trícia e que havia mandado a esposa para o sanatório, alegando que Babes surtou sem nenhum motivo aparente. No outro dia, vemos que Carter estava tão apaixonado que sua mansão agora tinha uma decoração asiática e ele apresentou sua nova namorada à família, o que deixou Peter bastante chateado, já que ele pensava que Trícia iria desmascarar Carter e não se tornar sua esposa. Trícia revelou que no início até pensou nisso, mas viu em Carter um homem que poderia dar a ela a família com que sempre sonhou, com um filho igualzinho a Peter. Por isso, ela decidiu ser a mãe asiática dele, o que fez Peter prometer ser o melhor filho asiático possível. Para tentar impressioná-la, Peter resolveu aprender a jogar xadrez. No entanto, Trícia revelou que não seria o xadrez convencional. Ele teria que aprender do jeito asiático em um game show maluco, onde uma mulher bateria em suas partes íntimas com uma varinha. Uns homenzinhos baixinhos acionariam um extintor e ele teria que escolher a porta misteriosa, decidindo entre a porta boa e a porta ruim. No fim, vemos Peter, já velho, explicando ao seu neto se a porta ruim era realmente tão ruim. Você perdeu no xadrez! Depois, Peter teria que agradar sua mãe asiática usando um boné de beisebol e ajudando Indiana Jones em mais uma de suas missões, que nada mais era do que dar banho no velho enquanto ele surtava pensando que estava estrelando mais um de seus filmes. Tem um esqueleto no meu quarto! É a sua esposa, Dr. Jones. Durante a noite com Carter, Trícia revelou que tinha uma fantasia muito profunda e queria compartilhar com ele. Ela gostava quando um homem contava irregularidades de fabricação. Isso deixou Carter bastante animado, já que ele tinha uma que iria deixá-la caidinha. Então ele revelou que estava usando material nocivo e tóxico para fabricar as latas de suas cervejas. Carter caiu como um patinho, pois assim que ele falou isso, um grupo de reportagem saiu do armário fazendo com que Trícia concluísse sua matéria do ano, revelando a todos o escândalo na cervejaria. O mais impressionante era que Chris estava fazendo um estágio para o jornal local e estava lá, no armário, com a equipe de reportagem. Carter ficou bastante confuso, pois achava que ele e Trícia estavam apaixonados, quando na verdade ele só foi usado por ela para que revelasse a verdade. Essa traição não afetou apenas Carter, pois Peter também se sentiu traído, já que achava que era o filho asiático de Trícia. Por isso, os dois bolaram um plano para arruinar o trabalho dela. Eles foram até a premiação do Emmy, onde Trícia estava sendo premiada pela reportagem da cervejaria, com o objetivo de envergonhá-la na frente de seus colegas de trabalho. Lá Carter puxou um remédio que faria com que Trícia tivesse vômito e diarreia ao mesmo tempo. Eles começaram a rir para que todos rissem junto, pois era isso que acontecia nesses eventos. A distração permitiria que Carter sorrateiramente colocasse o remédio na bebida de Trícia. Quando ela estava prestes a beber, a mãe de Trícia chegou. Apesar da filha ter feito um trabalho excepcional a ponto de ganhar o Emmy, a senhora Takanawa foi dura com Trícia, basicamente menosprezando-a por não ser boa o suficiente. Isso fez Peter perceber que Trícia só foi dura com ele porque essa era a lição que ela havia aprendido em casa. Então, arrependido, e não querendo que ela passasse essa vergonha na frente de sua mãe, ele decidiu pular à sua frente e beber o coquetel antes dela. No fim, eles perceberam que estavam usando Trícia para preencher um vazio que sentiam. Peter por ter perdido a mãe e Carter por querer se sentir jovem novamente. Por isso, decidiram esquecer tudo e seguir com suas vidas normais. Mas antes, o remédio acabou fazendo efeito. Droga, o smoking é alugado. Aqui está seu smoking, tchau! E esse foi o vídeo de hoje. Comente aqui o que você achou desse episódio. Também não se esqueça de deixar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações para saber sempre que sair um vídeo novo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.